Tudo bem? Meu nome é Mariana Torres, eu sou coach para o fortalecimento da autoestima feminina e estou desempenhando um trabalho muito legal agora, nesse primeiro semestre, que é com as mulheres que estão sofrendo com dores depois da separação, dores emocionais, dores psicológicas, dores da autoestima. E estou aqui hoje para falar com vocês sobre a importância do autoconhecimento. Agora eu quero falar a importância de se conhecer, de cuidar de si, de olhar para si e investigar e vasculhar as coisas que você verdadeiramente gosta de fazer, conhecer os seus limites. O primeiro olhar que a gente deve dar depois de uma separação é para a gente. Afinal, a gente passou tanto tempo olhando para a relação, olhando para o casal, olhando para o outro. É importante que a gente olhe para si, olhe para dentro. Olhar que se não deu certo não é o fim do mundo. E se pelo contrário, existe um mundo de esperando, um mundo novo, um mundo de experiência, um mundo de coisas maravilhosas. Porque você merece ser feliz, pô. Não é porque não deu certo com o mundo que acabou a vida e que a janela das oportunidades fecharam para você. Jamais! Eu entendo que quando se termina uma relação, existe uma oportunidade de autoconhecimento puro, de renovação, de recomeço. E aí o universo quer que você trabalhe em algum aspecto. Seja um recomeçar com você mesmo, seja um recomeçar com os teus filhos, seja um recomeçar profissional, seja um recomeçar espiritual, seja um recomeçar uma relação. Agora, nesse exato momento, eu peço que você olhe para dentro de você e busque saber quem é você. O que move o seu mundo, o que te dá brilho nos olhos. Uma coisa que você gostava de fazer antes de casar e não faz mais. E para se conhecer, para invadir, para você permitir se invadir, pular na piscina de você mesmo. E saber os teus medos, os teus seios, as tuas forças, as tuas qualidades, saber os teus defeitos. Desejo aí que você se fortaleça, que você se olhe no espelho e encontre dentro de você o amor verdadeiro. Aquele amor que é único e exclusivo, é para você, é seu. Aquele amor que Deus deu para nós como ensinamento, amar ao próximo como a ti mesmo. Como você tem noção do amor que deve devotar ao próximo, se você ainda não sabe quanto que é se amar. Como que é se amar? Por que se amar? Se ame. Então, dedico esse vídeo para vocês mulheres que precisam olhar mais para si, olhar no espelho e ver simplesmente a presa linda, maravilhosa da perfeição divina representada nos teus olhos. Deus, olhe-se mais no espelho, olhe dentro da sua alma e desejo aí uma semana cheia de amor, de amor próprio na vida de vocês. Fica com Deus, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, se você gostou, espalhe essa mensagem do bem para aquelas pessoas que você acredita que precisa ouvir, acompanhar esse canal. Se inscreve no meu canal no YouTube, Mariana Torres, Coach para o Fortalecimento da Autoestima. Acompanhe aí nas redes sociais, eu tenho o meu site www.marianatorrescoach.com Lá temos toda semana um artigo novo e agora nesse primeiro semestre falando muito fortemente sobre isso, sobre a dor da separação. Que é um trabalho que eu quero começar a desenrolar e depois da separação vem outros processos e eu quero dar conteúdos e informações bem ricas para você caminhar em todo esse processo forte, firme e ciente de que não há um fim, que depois não tem um recomeço. Gratidão. Namastê. Gratidão. Gratidão.